O caso Vinícius Gagueiro Marques, o Yun Lu Vinícius Gagueiro Marques era um garoto de 16 anos quando a tragédia aconteceu. Mais conhecido como Yun Lu, Vinícius nasceu em Porto Alegre, Brasil em 1989, era filho único de Luiz Marques, um professor universitário e Ana Maria Gagueiro, psicanalista e professora universitária. Vinícius passou sua infância na França, pois sua mãe fazia doutorado em Paris e assim ele foi alfabetizado em francês, ainda falava e escrevia em inglês fluentemente e sabia um pouco de galês. O pequeno Vinícius aprendeu tocar bateria aos 4 anos, em seguida aprendeu piano e violão. Era fã de Beatles, Radiohead, R.E.M., The Strokes, Caetano Veloso, João Gilberto, entre outros. Sempre foi um garoto prematuro, amadurecido demais para sua idade. Aos 12 anos já lia Kafka, um escritor com textos marcados pelo existencialismo, angústia do homem moderno e imparcialidade, o que certamente deixou rastros da sua personalidade e o que o levou a frequentar a terapia desde os 8 anos por conta da sua fragilidade e sensibilidade emocional. Além dos idiomas falados, Yonglu gostava de artes, desenhava, fotografava, mas a sua maior paixão entre as artes eram suas músicas que ele gravava dentro do seu próprio quarto usando guitarra e teclado, ele mesmo editava as canções por meio de softwares de computador, compor era um dos seus hobbies preferidos e temas como depressão, desilusão amorosa e suicídio eram comuns em suas músicas. A sua aptidão não era apenas musical, Vinícius era usuário assíduo da internet e mantinha também um blog onde haviam pequenos textos escritos em inglês onde ele falava sobre suas músicas, filmes, mulheres, frustrações, a relatividade da vida e dos problemas existenciais que também eram temas frequentes. Aos 13 anos ele escreveu muitas críticas sobre a música pop, bandas como Bob Dylan, The Clash que ele julgava as mais importantes para a história do rock foram compiladas em um CD que foi enviado para amigos mundo afora, além do blog ele participava de fóruns virtuais de discussão, em um deles fez amigos e se tornou conhecido pelo talento em comum visto em suas composições. Vinícius chegou a dedicar uma música a uma garota chamada Luana, uma amiga que se mudou de Erechim para Porto Alegre em 2006. Para ela, Jung-lu escreveu a música mecânica celeste aplicada, os dois criaram uma grande amizade com um grau enorme de confiança, ele mostrava algumas de suas composições para a garota antes de qualquer outra pessoa, eles passavam horas no telefone, iam ao cinema juntos e chegaram a planejar um futuro que nunca aconteceu, porém Jung-lu, nome que Vinícius usava na internet tinha um lado sombrio, lado esse que conheceu uma parte obscura da rede mundial de computadores, nos fóruns o garoto muitas vezes depressivo se deparou com pessoas que o incentivaram a levar adiante uma ideia macabra, acabar com sua própria vida, onde ele obteve as mais variadas formas e dicas sobre o modo considerado mais eficiente para se matar sem dor. Jung-lu era um garoto considerado de boa aparência, mas sofria crises por se achar monstruoso, às vezes dizia que achava que seu corpo estava aos pedaços, segundo sua mãe ele sentia que seu corpo se desintegrava, que seu rosto estava deformado, procurava então um espelho para ter certeza de que estava tudo bem, possivelmente um indício da síndrome de Cotard, um transtorno psicológico em que a pessoa acredita que está morta ou que seus órgãos estão apodrecendo. Seu psicanalista Mario Corso disse que Jung-lu era um menino que tinha uma capacidade de compreender profundamente o mundo, mas não tinha consistência emocional para dar conta do que via e advertiu a família que o garoto estava numa crise prolongada de angústia com tendências suicidas. Durante crises anteriores que foram contornadas, Vinícius chegou a ligar para seu médico enquanto estava sentado na beira da cobertura do prédio onde morava prestes a se jogar. Jung-lu postava todas as suas músicas em seu perfil num fórum onde interagia e pedia a opinião de outros usuários que sempre o elogiavam bastante pelo seu talento. Ele agradecia os elogios que foram atribuídos a suas composições e dizia que ler todas aquelas palavras gentis o confortava, afastava a melancolia e o pensamento autodestrutivo. No final do mês de julho de 2006, sua mãe Ana Maria encontrou a letra de uma música chamada Suicide Song sobre a cama de Vinícius. Assustada com o que leu, o chamou para conversar. O garoto irritado disse que aquilo era apenas uma música. O pai, Luiz, já estava em alerta devido aos avisos do psicanalista do filho sobre comentários suicidas que Vinícius fazia. Preocupado, ele vasculhou o computador do menino e encontrou diálogos sobre morte em grupos no qual Vinícius fazia parte. Na mesma época, Luana relatou que Vinícius começou a comportar-se estranhamente, não queria mais falar com ela, se isolou muito na sala, ia de fones para as aulas e parou de fazer piadinhas. Segundo a orientadora da escola Colégio Rosário, onde Vinícius estudou, os fones de ouvido eram seu caderno. Vinícius não levava nada para a aula, não ouvia o professor e depois passava por média em tudo. Ana Maria e Luiz passaram a não deixar o garoto sozinho um só minuto sequer. Após esse fato, para talvez acalmar aos pais e ter sua liberdade de volta, Vinícius começou a simular uma melhora, levava o violão para a escola, parecia curado e feliz, mas na internet vivia o oposto, sem que sua família soubesse e ou não pedia em postes sombrios, morbidamente, instruções sobre o melhor método de acabar com a própria vida. Dias depois, Vinícius criou uma história para enganar os pais, mantendo sua farsa de garoto feliz e de bem com a vida, disse a eles que queria fazer um churrasco para os amigos, que estava interessado numa garota e preferia não ter os pais por perto neste dia. Aproximadamente às 11h15 do dia 26 de julho de 2006, os pais de Vinícius saíram do apartamento. Por volta do meio dia, ele ligou aos pais avisando que seus amigos já haviam chegado e que estava tudo bem, porém a verdade era outra. Às 14 horas, anos, Yonglu postou no grupo de discussão em inglês que estava pondo em prática seu plano de tirar a própria vida, buscou dicas de como tornar o processo mais rápido e eficaz por não saber quanto tempo tinha até seus pais voltarem. Morbidamente, ao invés de receber mensagens para que ele procurasse ajuda e reparasse com a tendência suicida, pessoas responderam o post incentivando-o a cometer aquela tragédia, inclusive falando sobre como acelerar todo o processo. O último post foi às 15 horas e 2 minutos. Horas depois, alguém do fórum comentou, acho que funcionou, já que ele não entrou mais em contato. Uma garota amiga virtual de Yonglu de Toronto, no Canadá, resolveu entrar em contato com a polícia de lá, avisando do ocorrido. A polícia canadense entrou em contato com a polícia do Brasil, que avisou ao serviço de emergência, passando inclusive seu endereço, mas já era tarde demais. Durante uma hora, os policiais e bombeiros tentaram reanimá-lo, porém foi em vão. Yonglu ou Vinícius estava morto aproximadamente às 15 horas e 30 minutos, por asfixia de monóxido de carbono. Em sua carta de suicídio, ele fala do CD que deixou gravado com suas músicas. Yonglu deixou um impressionante legado de canções, desenhos e fotografias. Em 2007, a Alegro Discos lançou um CD que levava apenas o nome Yonglu com 23 canções de Vinícius. Em 30 de agosto de 2018, foi lançado um filme sobre a vida do garoto e todo seu trabalho artístico. Apesar da tragédia que acometeu Vinícius, a arte de Yonglu mantém a sua alma viva.